Asphalt Club, né? Mandar um salve aí pro seu pessoal aí de São Gonçalo, de Sapucaí. Próximo Enquanto 6 aí, eu vou tá aí, viu? Posse de Caldas, mano. Que responsa, mano. Esse cara veio de Posse pra cá, mano. Aí, ó, essa verona de Caldas. Que o salve aqui, ó, a galera de Lambari tá saindo. Ali a galera ali de Santa Rita também, ali, ó. Tá saindo, manda um salve pra eles aí. Os caras sempre colam com a gente aqui, mano. Tá ligado? As meninas começam a sorrir. E os caras se perguntaram. O que é que esse moleque tá fazendo da vida? Me diz o que eu faço. Se eu nasci pra isso tudo, isso tudo. Fala aí, galera. Beleza? Pra quem não me conhece, sou o Robson Guimarães. Esse é o canal Stone Cars. Já vai se inscrevendo aí, deixa seu like. Segue a gente lá no Instagram. Que lá eu ponho bastante coisa que vocês vão ver aqui no canal, beleza? Então, o bang de hoje é o seguinte. Encontrão aqui que eu armei aqui pra fazer, né? Encontro no meu turno com o Stone Cars. Infelizmente, tá chovendo pra cacete aqui. Não esperava de chover. Infelizmente, tá chovendo. Mas, ó. Deu carro pra caramba. Quero agradecer a todo mundo que veio aí, ó. Galera de Cambuí. Galera de Camanducaia. São Gonçalo. Então, é lambari. Cara, a gente vinda pra caramba. Ô, brigadão mesmo de vocês terem vindo. Não esperava mesmo de ter dado esse tanto de gente aqui da região. Brigadão da galera ter vindo aí. Se eu esqueci de alguém aí que veio aí. Perdoa aí. Mas, comenta aqui embaixo. Da onde que vocês estão vindo, beleza? Aproveitar que o pessoal tá dando a saída aqui e mostrar o carro pra vocês, ó. Boletão ali, cremoso ali. Vai aparecer no canal. Vai aparecer no canal. Nosso amigo Marco. Aqui é uma saveirona que acabou de chegar. Olha aí, ó. Aqui o salve aqui, ó. Galera de Lambari tá saindo. Aqui o chevetão do menor aqui, ó. Manja pra caramba nos drift. Valeu mesmo de ter vindo aí, mano. Bonino aqui, ó. Bonhageira mais top do sul de Minas aí, ó. Tá indo embora também. Diego Caçava aí, G5, Saveiro Cross. Brigadão mesmo aí ter vindo, mano. Agora vou marcar o próximo aí, né? Aqui mostrar pra vocês, né? Saveirona aí do Girealto. Aqui de Pozo Alegre mesmo. Baixa com força. Boletão quadrado aqui, ó. Esse cara vai ajeitar aqui. Olha, mais um saindo aqui. O Thiagão. No vectra dele aí, estilo Opel. Descansar um ar. Top pra caramba. Tem vídeo dele no canal. O vídeo desse vectra aí tá no canal. Mas o vídeo dele, ele era verde ainda, né? Ele mudou a cor. Ficou top pra caramba. Mas eu vou fazer um outro vídeo aí, bem editado. Bem top aí do... Do carro dele pra vocês verem. Beleza? Tava bem mais cheio aqui. A galera tá indo embora por causa da chuva. Aqui o Gol Deltin, né? Gol Detonador. Vai ter vídeo dele no canal também. Vamos fazer um vídeo aí do goleta dele aí, ó. Gol dele top. Sonzeira top. Feito do nosso parceiro lá. O Diego lá da Fim de Silêncio ali. De São José da Alegre. Aqui um bora nas cromadas. Tabuloso, bora. Aí o maluquinho, hein? Falou, mano? Valeu? O cara não sabe brincar. Como é que anda arrastando tudo, é? Isso aí é pra deslanchar, mano. Esse cara não vem com brincadeira, não. Aqui é uma paratosa quadrada. Baixa. GLS 1.8. Muito top, cara. Santa Rita. Paratosa cabulosa, mano. Ali a galera ali de Santa Rita também, ali, ó. Tá saindo, mano. O Salve fez aí. Os caras sempre colam com a gente aqui, mano. A galera tá saindo ali, né? Vou mostrar o carro deles ali. Tá o Luiz aqui com a corcinha. Tá indo embora. Ó, mano. Valeu mesmo, viu? Obrigadão de você ter vindo aí, cara. Vai marcar o próximo aí pra nós... Aí eu vou ver se marca... Não pode chover, né? Ô, mas brigadão mesmo de você ter vindo aí, viu? Valeu aí, cara. Valeu mesmo. Falou. Que o maluquinho não foca, mano. Esse foco dele aqui tá muito lindo. Ô, mano. Brigadão mesmo de você ter vindo, viu? Marcar outro aí. Manda no grupo pra vocês lá. Não, demorou. Valeu. Obrigadão mesmo. Foqueseira top. Cara, esse foco fica muito bonito baixo, mano. Aqui o corcinha saindo aí na Suspenhar também, ó. Daqui de Pozalega mesmo. Só pegando a frente no chão aí, ó. Aqui o Civicão do Felipe. Tem vídeo no canal dele aí, ó. Civic dele tá muito top nas 20 fixas, tá? Pra quem falar que é ar aí nessa altura aqui, né? Não é ar não. É fixa, fixa mesmo, hein? Pejôzão. Mais alto do rolê. O carro aí tá mais alto que trator. Don't dare. Saveiro, né? Saveiro, né? Saveirona aí da galera aí, ó. Saveiro aqui faz... Se eu não me engano faz parte lá da LPC Clube, mas é daqui de Pozalega. Aqui a caravanzona. Monzão aí do boneco. O carro aí tá encerado? Tá encerado. Tá encerado. Aí, ó. Eu não sei fazer nada, mano. Pera, você vai ter que mudar o ano aqui. Vou pegar o brilho. Eu tô vendo o que fez. Vou mostrar pra vocês ali o carro da galera ali que tá pro final ali, mano. Que fio, mano. Tá da hora. Tá da hora. Agradecer a todo mundo mesmo aí que apareceu. Não esperava aparecer esse tanto de gente aí. Mesmo com chuva. Prometo pra vocês aí que nós vamos fazer outro e não vai tá chovendo. Pra colar mais gente aí. Que infelizmente a gente não consegue segurar. A previsão do tempo não tava dando chuva, mano. E infelizmente choveu. Cara, a coisa mais linda. Cachoeira de Minas, mano. Valeu aí a galera de Cachoeira de Minas que veio. Cara, muito top, cara. Esse bolo. Tá muito top. Aqui o... Sandanão Quadrado nas Pingo, né? Pingo com borda, mano. Casou muito no carro. O carro ficou muito lindo. Daqui de Pouso Alegre. Sandanão na fixa. Daqui de Pouso Alegre, né? Nas Orbital Gomão. Aqui o SI do Marco. Famoso SI Bengador. Aqui o Gênero vai fazer vídeo dele também. Vamos fazer vídeo dele puxando aí. Pra ver como é que tá. O Saviro aqui do amigo Gui aí, ó. Andava baixo pra caramba no Gol G4. Agora tá de Saviro. Tá de Saviro. Tá mexendo com as paradinhas aí. Tá mexendo nas coisas que ele tem que pegar a estrada de terra. E dessa aí não deu pra baixar. Paratosa Surf. Pessoal de Santa Rita também. Paratida muito bonita. Muito top, ó. Aqui o goletão. Aí, ó. Nas Orbital também. Quadrado nas Orbital, mano. Fica muito bonito, né? É o famoso feijão com arroz, mas casa pra caramba, mano. Aqui um G4. Top. Se eu não me engano essas rodas aqui é da Cross. Tá muito bonito também. Astra. Baixinha aí, ó. Nas Original. Fica muito bonito também. Baixa nas Original, ó. Aqui um Gol Quadrado aqui nas Rodas Bolinha, né? Curado Bolinha. Bonito pra caramba. Cabei dirigir esse Gol aqui, cara. Pela altura que tá o carro. Tá bem da hora, viu? Tá duro, não? Aqui o goleto aqui da nossa amiga aqui de Pozo Alegre mesmo. Tá nas Snowflake. Esse Gol aqui muito top também. Vai pra frente. Vamos ver com ele pra gravar esse Gol aí. Aqui um G4. Nas Original também, ó. Muito bonito. Aqui essa Saveiro. Cabulosa, cara. Essa Saveiro aqui tá muito bonita, mano. Muito bonita. Na hora que tiver uma oportunidade aí, vou gravar essa Saveiro. Essa Saveiro tá muito top. Aqui é uma Saveirona Preta aqui do pessoal da... Aqui é tudo da Asphalt Club, né? Mandar um salve aí pro seu pessoal aí de São Gonçalo, de Sapucaí. Próximo Encontro 6 aí. Eu vou tá aí, viu? Vou faltar, não. Próximo Encontro tamo junto. E eu vou ver se eu filmo esse trio aqui, mano. Esse aqui é um trio de Saveiro. Uma Saveiro mais bonita que tem aqui no Sul de Minas, cara. Aqui não pode faltar o polo do... Se eu não me engano é Luiz Felipe. Tá baixo também aqui nas Original, mas tá muito bonito. Olha aí. O polo dele tá bonito pra caramba. Aqui um goleta quadrado. Olha aí, ó. São Sebastião da Bela Vista também tá na placa ali. Mas olha que gol bonito, cara. Top. Peugeozão 207. Se eu não me engano essas rodas aqui... É... Agora eu não lembro, cara, de qual modelo que é. Mas acho essas rodas bonitas pra caramba. Casa muito bem com os Peugeot. Fica muito bonito nos Peugeot essas rodas aí, ó. Peugeozão 207. Sedanzinho. Bonito. Aqui o gol do nosso amigo Gustavo. Vai sair no canal também, né? Nas rodinhas da Trekfield. O gol dele é muito bonito, cara. Esse farol aqui é muito top, ó. Foco duplo. Polinha no capu. Cara, acho muito top esse gol dele. Fora o trato que tá esse gol, cara. Tá muito bonito. Aqui esse cara veio junto com o pessoal de Lambari. Ele tem um Fusca. Até o pessoal tava me lembrando ali. O Fusca dele é muito bonito também. Aqui o goletão aqui nas... Nas taludas. Cara, o carro tá liso também, ó. Vou mostrar do outro lado aqui que tá a iluminação melhor. Pra ver se eles conseguem ver melhor. O carro tá muito liso. O carro tá bonito pra caramba. Cachoeira de Minas representando aí também. Igualzinho G4. Muito bonito, cara. Cara, hoje só coloco carro top aqui. Aqui voltamos na Paratosa. Paratosa, bora. Acabou de chegar um ônibus ali. All Black, ó. Carrinho tá cabuloso. Muito top tal carro. Acabou de chegar aí. O letão aí do parça, isso. Chegou aqui. Agora tá saindo. G2. Bem top, mano. O golezinho tá liso, mano. Tá muito bonito. Totalizando as portas aqui, ó. Sem maçaneta. Porta-mala também, ó. Sem tranca. Muito top. Aqui o maluco veio de Lambari também, ó. Essa Verona aí. Bem bonita, cara. Tá muito top. Nas 18 da Eurovan. Olha só que zica, mano. Ficou muito bonita, né? Vou agradecer a galera aí que veio aí. Obrigadão mesmo. Aqui, mano, ó. Braca de Poços de Caldas, mano. Isso agradece mesmo. Os caras vêm aí. 100km. Prestigiar o encontro aí, mano. Encontrinho aí. Falar pra vocês, mano. Pode colar no próximo aí. Não vamos fazer outro. Infelizmente, choveu. Essa Verona aí de Caldas. E aí, mano? Você andou os farol aí, mano? Se liga aí, ó. O farolzão top, mano. Olha a frente como é que ficou. Isso ficou muito louco, né? Olha aí, ó. Que bikezão, né? Rebaixar, mano? É isso aí, galera. Teve carro aí. Teve o Léo. Mandar um salve pro Léo. Mandar um salve aí pro maluco da Saviro, que veio lá de Cambuí. Mandar um salve pro maluco do Golbola, que veio de Cambuí também. Eu não gravei por causa da chuva, mas não teve como. Acabei gravando na chuva mesmo. Quero agradecer a vocês aí, que sempre fortalece, cara. Vocês me fortalecem pra caramba. Vocês dão uma moral imensa pra mim, hein, ó. Quero agradecer a vocês aí de terem vindo. E pode ter certeza que vai ter outro. Se Deus quiser, no próximo não vai tá chovendo. Cara, eu só tenho a agradecer aí o que vocês estão fazendo. Não esperava, não esperava vir esse tanto de carro. Não esperava amigo. E é isso aí, cara. Que que adianta você ter muito seguidor e não ter amigo. Aqui você vê que os caras curtem o que você faz. Que os caras conhecem o seu trampo. Você marca um encontro aí de boa. Um encontrinho de final de semana. E a galera vem aí fortalecer. Cara, eu tô muito surpreso com vocês mesmos. Quero ver no dia que não choveu. O que que vai dar aqui, cara? Vamos ver aí o que que vai dar aqui no encontro. O que que não choveu. Prometo que isso eu vou marcar outro. E nós vamos ver aí o que que nós vamos fazer. Beleza? Eu acho que quase. Tem que se ajeitar os carros de quase que não coube esse tanto de carro aqui. Tô mostrando que isso daqui tá faltando um pouco de carro. Mas no próximo aí, se não choveu. Eu prometo que isso eu vou gravar desde o início. Beleza? Então galera, brigadão mesmo aí por todos aí que vocês vieram aqui. Só tenho a agradecer. Tamo junto. Quem não é inscrito ainda, não conhecia. Se inscreve aí no canal. Beleza? Nosso vídeo toda semana. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti